Hum, tá gostoso, Clorinha? Não é repa, repa é quando você fala com o papai. É cenoura quando você fala com a mamãe. Cenoura. Sopa. Que gostoso, filho. Gostoso? Água. Sopa. Água. Caldo. Caldo. Caldo, isso, não é água, é caldo. Caldo. Isso, caldo. Tá bom o caldo? Tá, pode limpar. Tá, pode limpar. Tá, pode limpar.